E tempestades provocaram estragos em vários países do mundo. Regiões da Bolívia e do Reino Unido ficaram debaixo d'água. Na Espanha, ondas altas e ventos fortes colocaram em estado de alerta várias províncias. Nos Estados Unidos, a neve deu trabalho para quem teve de sair de casa. Enchentes provocaram alagamentos em várias áreas do nordeste da Bolívia. 40 pessoas morreram e 35 mil famílias tiveram que sair de casa. Plantações também foram prejudicadas. O presidente Evo Morales informou que o governo enviou botes para resgatar as pessoas e que oferece abrigo para os atingidos. Na Grã-Bretanha, cidades da região sudeste também ficaram embaixo d'água. Várias comunidades estão isoladas. Há previsão de mais chuva e de fortes ventos ainda nesta semana, o que pode aumentar os alagamentos, especialmente nas áreas costeiras. Na Espanha, as tempestades provocaram ondas altas. Em alguns lugares, elas chegaram a ter mais de 13 metros. E os ventos atingiram mais de 140 quilômetros por hora. O governo divulgou alerta para 26 províncias. E para amanhã, a previsão é que o mau tempo continue. Nos Estados Unidos, a tempestade foi de neve. Ruas, árvores e casas de várias cidades da região nordeste ficaram cobertas. Quem decidiu pegar a estrada teve dificuldades. Foram registrados também atrasos e cancelamentos de voos. A CIDADE NO BRASIL